E olha só, um casal sobreviveu depois de ter levado seis tiros ontem à noite na Glória, zona oeste da capital. Imagens de uma câmera de segurança mostram como tudo aconteceu. Dois homens em uma motocicleta já chegaram atirando. Foi tudo muito rápido. O casal ainda tenta correr, mas acaba atingido pelos disparos. Foi nessa área da Glória, perto do Prozamin. A câmera que filmou a ação dos criminosos ficava nesta casa, mas foi retirada. Os criminosos atiraram seis vezes. Três tiros atingiram o homem e uma mulher. O crime deixou os moradores aqui da área ainda mais preocupados. Eu só venho aqui quando eu venho buscar uma água. Eu nem conheço essa beira aqui ainda. Eu ainda não andei aí. Eu tinha vontade de andar, mas eu tenho medo de andar só. A polícia ainda investiga o caso. O casal não foi identificado, mas os policiais suspeitam que o homem tenha envolvimento com o tráfico de drogas. E a mulher é suspeita de ter roubado um celular. Os dois foram socorridos pelo SAMU e levados para o hospital. Em Itacoatiara, no interior do estado, os irmãos Jonas Matheus da Silva e Ângelo Rolim da Silva foram presos depois de uma tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte. Eles aparecem nesse vídeo exibindo armas e usando drogas. Ângelo Rolim, esse de cabelo loiro, aparece ao lado de um homem que não foi identificado e manda um salve para uma facção criminosa. Eles ainda cantam um rap de apologia ao crime. O IBGE começou a fazer uma pesquisa econômica na indústria. Alguns dados coletados já indicam uma recuperação de alguns setores que podem voltar a crescer e gerar empregos em breve. Os dados para estatísticas do polo industrial, comércio e serviços já começaram a ser coletados. O volume de empresas é muito grande. Então, você viu que o serviço, por exemplo, são 111 mil empresas. O comércio é 79 mil empresas. Então, o volume de trabalho é muito grande. A gente, de fato, precisa de tempo para podermos fazer a crítica desses dados e prepararmos a divulgação. Uma das pesquisas que já foram divulgadas pelo IBGE é sobre o polo industrial do Amazonas, que nos meses de janeiro e fevereiro teve um pequeno aumento de 6,6% comparado ao mesmo período do ano passado. O setor de duas rodas foi um dos segmentos que sofreram com a crise econômica. Houve uma queda de 20%, mas para este ano os resultados devem melhorar. Com isso, vagas de emprego vão ser abertas. No momento, eu entendo que todas as empresas se ajustaram. Elas estão, de uma certa forma, balanceadas com o seu volume de produção. Então, caso haja uma retomada, com certeza haverá necessidade de começar uma captação de novos recursos humanos para todas as empresas. E é isso que nós esperamos para este ano. Olha só essa. Os moradores de Iranduba estão preocupados e curiosos também com a chegada de muçulmanos ao município. Um grupo de paquistaneses veio à Amazônia divulgar o islamismo. O olhar curioso dos moradores de Iranduba diz tudo. É uma surpresa que eu nunca vi não. Não é mal mesmo não. Causa surpresa? Estou. Os muçulmanos são do Paquistão. Pela cidade, tentam se comunicar com as pessoas. Eu não entendi, foi nada que eles falam mais enrolado que nós todos juntos. É, chega a ser engraçado. Mas os paquistaneses são sérios. Tentei entrevistar um deles. Os muçulmanos não gostam de ser filmados. O visual diferente tem até causado medo. A gente acha uma coisa estranha porque a gente nunca vê esse tipo de pessoa por aqui, né? No Iranduba. Então é difícil para a gente acreditar. A gente está imaginando coisas que acontecem por aí que a gente só vê na TV. Este rapaz conseguiu conversar com um deles. Ele perguntou se tinha alguma mesquita aqui. Eu falei que não, só em Manaus, em inglês, a gente estava conversando. Os oito muçulmanos estão aqui no Brasil há três semanas. Eles vieram de Manaus, aqui para o município de Iranduba, de ônibus, e conseguiram refúgio debaixo deste jambeiro, em frente desta casa. Agora eles dizem que querem ir para outra cidade daqui do estado. A dona da casa disse que os paquistaneses pediram para ficar por aqui por enquanto. Só depois eles devem seguir para Manacapuru. Chegou um que fala a nossa língua, né? Aí ele pediu para ficar aí. Este muçulmano diz que o grupo quer divulgar o islamismo. Não sei religião, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei o nome, Allah. A presença deles causou sentimentos diferentes. Seu Deucrides, por exemplo, decidiu garantir uma selfie com eles. Depois do Amazonas, os paquistaneses querem ir para Belém do Pará. Jornal em Tempo fica por aqui. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri